Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor É impossível Evitar esse amor É muito mais Você arruinou a minha vida Me deixe em paz Você arruinou a minha vida Me deixe em paz Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Não devia me iludir Não devia me iludir Música Evitar a dor É impossível Evitar esse amor É muito mais Você arruinou a minha vida Me deixa em paz Você arruinou a minha vida Me deixa em paz Você arruinou a minha vida Me deixa em paz Você arruinou a minha vida Me deixa em paz Se você não me queria Se você não me queria Se você não me queria Você arruinou a minha vida Você arruinou a minha vida Você arruinou a minha vida